Olá, boa tarde. A onda de frio quebra recordes na região sudeste. Belo Horizonte teve o dia mais gelado para o mês de maio desde 1977. E a capital paulista, menor temperatura também para maio em 32 anos. A polícia de São Paulo vai investigar a morte de um homem que dormiu ao relento. No sul, a ventania deixou gaúchos sem energia e sem aula. E um caminhão não resistiu à força do vento. E ainda, temperatura dos oceanos no ano passado foi a mais alta da história. Aumenta a procura de famílias de baixa renda pelo Cadastro Único, a porta de entrada de programas sociais. O Tribunal de Contas da União retoma o julgamento da privatização da Eletrobras. Um soldado russo se declara culpado por crimes de guerra na Ucrânia. Finlândia e Suécia buscam apoio diplomático para evitar que a Turquia barre a entrada dos países na OTAN. E uma decisão histórica. Atletas das seleções masculina e feminina de futebol dos Estados Unidos passam a receber os mesmos pagamentos e prêmios. O Jornal Hoje está começando.